Mais ou menos dois minutos e meio, é um discurso falando sobre a ação de Deus na história. Ele vai entrar, vai fazer esse discurso e vai sair. E logo em seguida, então, começa a peça propriamente dita. Essa peça vai usar não só o palco, mas vai usar também os corredores. Então você vai ver personagens entrando pelos corredores, correndo pelos corredores. Parece que há personagens espalhados aqui pelo salão também. Então não é para assustar. Há momentos que são mais barulhentos, há momentos que são menos barulhentos, há momentos que são engraçados, há momentos que são muito sérios e até tristes. Mas nós vamos apagar as luzes, vai ficar um pouco na penumbra. E aí, então, os irmãos poderão acompanhar cada etapa. É importante, como é uma peça que tem muito conteúdo doutrinário, teológico, é importante que os irmãos ouçam as falas muito bem. Para que entendam a mensagem que está sendo transmitida. Então fiquem atentos para as falas que serão pronunciadas aqui. Tá ok? Podemos começar? O grupo está pronto? Podemos começar? Carlos, quer sair? Tá pronto? Vai começar já. O fúvio vai começar. Você vai pegar esse aqui. Ok. Ok. Vou apagar as luzes agora, você avisa? Você avisa? Quando eu era professor de história, eu fazia músicas de história da igreja para ensinar para os meus alunos de história eclesiástica. Então eu fazia umas musiquinhas para ensinar. Então eles pediram para que no intervalo eu cantasse para vocês as musiquinhas de história da igreja, mas não vai dar tempo de cantar, não. Então quando a reforma fizer 550 anos, aí eu canto para vocês. Se sobrar um tempinho, até posso cantar depois algumas musiquinhas que eu fazia para os alunos. Mas era mais para distrair vocês enquanto estavam arrumando tudo. Mas no final não foi preciso, foi bem rapidinho lá. Quem sabe em uma oportunidade qualquer aí eu canto as musiquinhas para vocês, que eram musiquinhas que eram para propósitos didáticos. Tudo pronto agora? Podemos? Pode apagar as luzes. Ok, então podemos começar irmãos. E aí 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 O povo de Deus, a comunidade dos salvos, peregrina nesta terra, desde os tempos mais remotos, sempre perseguida, teve no justo Abel, seu primeiro Mártir, e desde então, os ataques que sofre, são inumeráveis, assumindo os mais diferentes formatos. No entanto, contudo, às vezes o povo de Deus sofre, injustiças sangrentas vindas de fora, daqueles que manifestam abertamente o seu ódio, outras vezes, os perigos vêm de dentro, por meio de lobos cruéis, que se infiltram, sorrateiramente no rebanho santo. Em certos momentos, esses lobos vorazes, avançam tanto em sua obra maligna, que chegam a desfigurar a comunidade dos santos, e isso a tal ponto, que ela parece desaparecer, em meio a heresias, blasfêmias, superstições e escândalos. No entanto, sempre que as trevas parecem mais densas, Deus se manifesta, conclamando o seu povo, a um retorno à verdade. E Ele faz isso, geralmente, por meio dos homens mais fracos da terra, os que são desprezados pelo mundo, aqueles que o apóstolo qualifica, como coisas que não são, mas que Deus usa, para reduzir a nada as que são. ... Sim, Deus levanta esses homens humildes, e faz com que suas vozes, abalhem tronos, reinos, e até mesmo as potestades demoníacas. ... O que veremos agora, é a história de uma dessas vozes, a história de um homem fraco, e desprezível, que resgatando a velha ... a mensagem da cruz, fez tremer, grandes impérios. O que veremos depois? Ei, Deus. ... Amém. Amém. No ano de 1505, um jovem chamado Martinho Lutero formou-se em Ciências e doutor em Filosofia pela Universidade de Erfurt, a mais famosa da Alemanha. Ele havia se disposto a ser professor de Direito conforme a vontade de seu pai. Contudo, enquanto Lutero gastava tempo com a Física e a Filosofia na Universidade, seu coração lhe gritava que, antes de qualquer coisa na vida, tinha que estar seguro de sua salvação espiritual. Lutero tremia de medo só de pensar no castigo e no ódio de Deus contra o pecado. Sua consciência e seu coração acusavam-no de que ele ainda não era salvo. Lutero tinha medo de morrer. No mesmo ano em que se formou, visitou seus pais na cidade de Mansfield. Sabe, Margarida, que orgulho do nosso filho Martinho. Tão jovem e já um grande professor em Erfurt, quando ele chegar vou dar um grande abraço nele. Os nossos esforços para pagar esses estudos não foram ainda. Não. Veja, ele está chegando. Martinho, meu filho, celebra-me. Mãe. Vou preparar o jantar. Então, Martinho, como andam as coisas? Então, pai, tem algo muito sério que eu desejo dizer ao senhor. Diga. Tenho alimentado em meu coração um desejo muito grande de me entregar completamente a Deus. E o que você quer dizer com isso, Martinho? Pensa em me tornar monge. Estou angustiado por causa da minha salvação. Monge, Martinho. Monge, era só o que me faltava. Trabalhei tantos anos nas minas para te sustentar e agora você quer ser monge. Esses eclesiásticos são considerados uns vagabundos. Ganham pouco e vivem tão escandalosamente quanto os pagãos. Você é um brilhante professor, apesar de tão jovem, Martinho. Justo agora, isso seria uma vergonha para mim, Martinho. Não, isso seria uma vergonha. Tá bem, pai. Preciso pensar com mais calma. Precisa mesmo. Voltarei para Erfurt e considerarei as tuas palavras. Por favor. Por favor. Martinho, meu pai está pronto. Agora vamos entrar porque você deve estar muito cansado. Lutero ficou imenso durante algum tempo. Quando chegou o momento de voltar para Erfurt, ele partiu com um coração repleto de dúvidas. No caminho de volta, quando estava no meio da floresta, Lutero foi surpreendido por uma fortíssima tempestade. Deus! Não tem nada! Deus! Não tem nada! Deus! Essa alma proteja-me! Livra-me da morte nessas tempestades! e eu juro que me tornarei monge. Lutero ficou imenso durante algum tempo. No dia 17 de agosto de 1505, Lutero, então com 21 anos de idade, entrou para a ordem de Santo Agostinho na cidade de Erfurt. Os monges e teólogos medievais ensinavam a necessidade do homem fazer obras meritórias e se autoflagelar para obter o perdão de Deus. As muitas obras de Lutero, porém, não aplacavam sua consciência. Ele se sentia cada vez mais ímpio e pecador, o que o deixava profundamente deprimido. Padre, lembrei-me de mais um pecado. Tu novamente, Frei Martinho. Sim, padre. Dessa vez, lembrei que tive um mau pensamento hoje cedo. O que devo fazer para ser perdoado? O açoite é útil para purificar a tua alma. Acrescenta dores chibatadas aos teus deveres de hoje. Sim, padre. Então sua mente absolve-me. Ego te absolvo a pecados tuis in nomine, patris et fili et spiritus sancti. Amém. Padre, lembrei-me de mais um. Novamente, Frei Martinho. Sim, padre. Está absolvido de todos os pecados, de todos, até daqueles que possam se lembrar neste dia. Amém, amém. 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 A Bíblia Irmão Lucas Irmão Nicolau Levem o Martinho para sua cela Ele se excedeu mais uma vez Irmão Lucas Irmão Lucas Irmão Lucas Irmão Lucas Um dia, o abad do mosteiro agostiniano de Erfur Deu uma notícia aos monges Prezados irmãos Peço que presteis atenção Nas minhas palavras O venerável doutor vigário-geral dessa ordem O doutor João Stalpitz Está visitando o nosso mosteiro Para uma inspeção ordinária Peço os irmãos que o recebam com as mais altas honras E cuidado Irmão Abad, eu vim para a inspeção do monastério E eu trouxe a minha bagagem E eu trouxe a minha bagagem Gostaria que alguém cuidasse da bagagem Para mim Seja bem-vindo ao nosso mosteiro, doutor Stalp Obrigado Esse é o irmão Lucas e o irmão Nicolau Irmão Lucas e o irmão Nicolau Por favor, irmãos Cuidem da bagagem do doutor Stalp Cuidado Irmão Abad Quem é aquele homem De olhar tão abatido Ele parece estar doente O que há com ele? Aquele moço está passando mal? Veja o rosto dele O que é com aquele moço? Aquele é o Frei Martinho Ah Ele chegou ao mosteiro muito preocupado com o seu destino eterno Ter afligido muito o seu corpo com açoites e jejuns Coitado A sua alma nunca está em paz Frequentemente, depois que se confessa e sai Lembra-se no meio do caminho de mais um pecado E volta ao confessionário E isso ele faz constantemente Ao ponto de termos que mandá-lo embora Para a sua cela Eu gostaria de conversar com ele em particular O senhor pode nos dar licença? Irmão Martinho Por favor, quero lhe falar O que acontece? Naqueles dias Naqueles dias, por várias vezes Stalpitz conversou com Lutero Até ganhar a simpatia e a confiança do monge angustiado É em vão que faço promessas a Deus O pecado é sempre mais forte Ah meu amigo Eu já fiz muitas promessas a Deus Muitos juramentos E nunca cumpri nada disso Hoje, eu não quero mais jurar Pois eu sei que não cumpriria Se eu comparecer Diante de Deus Com as minhas obras Com as minhas promessas Com os meus votos Todos eles sempre falhos Eu não conseguirei Mesmo me esforçando ao máximo Eu não conseguirei Permanecer na sua presença Eu perecerei Mas eu tenho medo Do castigo de Deus Quando chegar o juízo final Quem poderá se considerar justo o suficiente? Por que te atormentas Com todos estes pensamentos Essas especulações terríveis? Olha para as chagas de Jesus E para o sacrifício que Ele realizou por ti É aí que a graça de Deus Te aparecerá Em lugar de olhar para os seus pecados Lança-te nos braços do Salvador Confia nele Na expiação da sua morte Na justiça da sua vida Confia Crê nele Não retrocedas Então se você entregar a sua vida a Ele Se você crer nele E desistir da sua justiça própria Então você poderá ouvir a sua voz dizendo Tu és meu filho Ninguém poderá te arrebatar da minha mão E como posso atrever-me a crer no favor de Deus Sem que eu esteja verdadeiramente santificado É necessário que eu primeiro mude para que Ele me aceite Irmão Mardim Se quiser te santificar Para com estes sacrifícios Com estes açoites Com estas macerações Para com estas coisas Você tem que amar a quem primeiro te amou Se você quiser amar a santidade Ama primeiro a Deus O meu pecado O meu pecado O meu pecado O meu pecado Irmão Mardim O que querias? Querias ser um pecador só em pintura E ter um salvador só em pintura É porque você é um pecador real Que o salvador é também real Você não é um pecador falso Você é um pecador verdadeiro E é por isso Que o seu salvador É verdadeiro Você deve se lembrar Que o Senhor Jesus Cristo É o salvador dos piores pecadores Dos que tem blasfemado Dos que tem cometido adultério Dos que tem assassinado Quando o Senhor abandonou O seu filho naquela cruz Não foi por pouca coisa Lutero escutou E não se cansou de escutar As consolações de Stalpitz Encheram seu coração E lhe deram uma nova luz Porém Chegou o dia em que Stalpitz Teve que partir Irmão Martinho Eu tenho mais um conselho a lhe dar Entre todos os que já lhe deu De todos os seus afazeres Faça do estudo da Sagrada Escritura A sua ocupação principal Eu quero lhe dar esta Bíblia E eu peço que você estude Com total empenho E afim Jamais um conselho foi seguido Com tanto vigor Lutero Passou a estudar a Bíblia Profundamente No ano de 1515 Quando ele era professor Da Epístola aos Romanos Descobriu o significado De Romanos 1,17 O justo Viverá pela fé Lutero entendeu então Que a salvação Não vinha por meio De penitências Ou boas obras Mas sim Pela fé no Filho de Deus Nessa época Ele pronunciou Um sermão Revolucionário Eu vejo que o diabo ataca Sem cessar este artigo Fundamental por meio De seus doutores E que não pode desistir E nem descansar A este respeito Pois bem Eu O doutor Martinho Lutero Insigno evangelista De nosso Senhor Jesus Cristo Confesso este artigo O homem é justificado Pela fé Tem as obras da lei E declaro Que o Imperador Somano e dos Turcos O Imperador Dos Térsaros E dos Persas O Papa E todos os Cardeais Os Bispo Dos Curas Dos Frades Das Freiras Os Reis Os Príncipes Dos Senhores Todo o mundo E todos os diabos Devem deixar de pé O de seu artigo E permitir Que permaneça Para sempre E que Jesus Cristo Só o Filho De Deus E eu digo insistentemente Ainda que o mundo E todos os diabos Devem ter de furor Nem por isso é menos certo O que eu acabo de dizer E sendo Jesus Cristo O único que tira O único que tira os nossos pecados É claro que nós mesmos Não podemos tirá-los Com as nossas obras Porém As obras Procedem da redenção Como um fruto Como um fruto que sai Da árvore Eis aqui A nossa doutrina Eis o que o Espírito Santo Ensina Com toda a Santa Cristandade E nós Conservaremos Essa verdade Em nome de Deus Amém Amém Em 1517 Chegou a Alemanha O dominicano João Tetzel Responsável pela venda De indulgências Naquela região As indulgências Eram papéis Que davam ao seu comprador O direito De ter seus pecados Perdoados Um dos propósitos Principais Desses documentos Mentirosos Era arrecadar fundos Para a construção Da Basílica De São Pedro As indulgências São a dádiva Mais preciosa E sublime De Deus Essa cruz É tão poderosa Quanto a própria Cruz de Jesus Cristo Vinde E eu vos darei Cartas munidas Com selos Pelos quais Até os pecados Que tiveres Vontade De cometer No futuro Vos serão Todos perdoados Eu Não trocaria Meus privilégios Pelos de São Pedro No céu Pois tenho Pois tenho salvado Mais almas Com minhas indulgências Do que os apóstolos Com seus discursos Não há nenhum pecado Tão grave Que a indulgência Não possa perdoar Mesmo que alguém O que é impossível Sem dúvida Tivesse violado Tivesse violado a pureza Da Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus Que pague uma boa soma Isso lhe será perdoado Porém ainda mais As indulgências Não salvam somente os vivos Mas também os mortos Pra isso Arrependimento nem é necessário Sacerdote Nobre Negociante Mulher Menina Moço Escutem as vozes De vossos parentes E amigos Que gritam Do fundo do abismo Estamos sofrendo Um terrível martírio Uma esmolinha Nos livraria dele Vós tendes E não quereis dá-la Quando compraves As indulgências Essas almas Partirão do purgatório E voarão Para o céu Assim que a moedinha Cair no fundo da caixa Por que o nosso senhor Distribui tão sublime graça? Por que? Trata-se de redificar A igreja destruída De São Pedro E São Paulo De tal maneira Que não age igual No universo Essa igreja Encerra os corpos Dos santos apóstolos Pedro e Paulo E de uma multidão De outros mártires Esses corpos santos Pelo estado atual Do edifício Ah, como me dói dizer isso São continuamente pisados Alagados Emporcalhados Desonrados E reduzidos A podridão Pela chuva E pela saraiva Ah, a causa Essas cinzas sagradas Ficarão por mais tempo No lodo E no próbrio Cala a boca Isso é mentira Escamungado Escamungado Eu te declaro Escamungado A caixa Trazer a caixa Rápido Mais rápido Quem será o nosso primeiro cliente? Não sei, Patrícia Vamos ver Homicídio Eu quero Seu peixe eu Eu quero Eu preciso Eu preciso de duas indulgências Uma porque Eu matei um homem E a outra foi Feitiçaria Duas indulgências Homicídio e feitiçaria Deixe-me ver Homicídio E feitiçaria Sim Homicídio E feitiçaria Homicídio custa 100 Poligamia custa 3 Adocério custa 5 Feitiçaria custa 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 3 7 Muito obrigado Muito obrigado, senhor Se agradeço Se agradeço Senhora Petzer Eu preciso de uma indulgência Por um pecado Que ainda vou cometer Eu posso comprar? Mas é claro Essas indulgências Estão tão poderosas Que perdão até os pecados A serem cometidos Mas que pecado é esse? É que eu pretendo Dar uma surra Numa inimiga Ah, as inimiga Estou sabendo Dá uma surra Nos inimigos Eu te entendo Dê-me 10 moedas Obrigada Boa sorte com as inimiga Viu? Senhor Tenzo Senhor Tenzo Senhor Eu preciso de uma indulgência Eu gostaria de comprar uma indulgência É minha mãe falecida Pra você O preço vai ser 3 moedas Muito obrigado Muito obrigado Patrícia A gente conseguiu Mas olha isso aqui Acho que dá pra conseguir mais Vamos ver Do rato Achou que não ia te reconhecer Cliente de longa data Isso aqui Biel Biel Fiquei sabendo que a família Está aumentando Você sabe o que isso significa Mais indulgências Quem mais aqui? Só não mexe com visitantes Sofia Douglas Ah Douglas Você não pagou a última Hein Douglas Sabe o que acontece Com quem não paga? Escomungado Vamos Sofia Vamos Olha só Quantas caravanas Guarulhos Atibaia São Paulo O que é estranho Porque nós estamos na Alemanha Mas vamos Porque acho que já deu tempo Com o pessoal lá Arrumar o próximo cenário Os príncipes da Saxônia Província da Alemanha Na qual morava Lutero Indignados com o comércio Das indulgências Proibiram sua venda Nos seus territórios O padre Martinho Lutero Porém Ficou conhecendo esse comércio Por meio de suas ovelhas Padre Eu quero confessar meus pecados Pode falar filho Este mês Eu cometi pecados muito graves Adulterei Me endreaguei E roubei de meu sócio Filho Deve-se considerar Com muita gravidade De todos estes pecados Honra a tua mulher Fazem companhia a ela Deixe a bebida Pois por causa dela Os homens perdem a razão E quanto ao teu sócio Não é lucro dele o teu lucro E prejuízo dele Também o teu Não tome para ti Sua mente Que é teu e dele Mas padre Eu posso continuar Nestes pecados Eu apenas os confesso Para cumprir um dever De religião Filho Se tu não te arrependeres Não posso declarar A tua absolvição Sim, sim Tu podes Fê Comprei em Berlim Estas indulgências Para os pecados Que ainda vou cometer E para os que já cometi O senhor tem de me absolver De modo nenhum Se tu não te arrependeres Não posso absolver Como não podes me absolver Castei todas minhas economias Nessas indulgências Estou um traço Se voltamos a arrependeres Todos pereceremos Guardamos que daram ouvidos Aos favores dos vendedores De indulgências Vostei de coisas melhores A fazer Do que comprar Essas licenças Que vos vendem A preço tão vil As palavras de Lutero Produziram pouco efeito Tetzel Sem se alterar Continuava em seu comércio Em seus discursos ímpios Lutero então Tomou uma decisão Corria o ano de 1517 A festa de todos os santos Comemorada em 1º de novembro Era um dia muito importante Em Wittenberg E sobretudo Para a igreja Que o eleitor havia feito Construir ali Enchendo-a de relíquias Nesse grande dia Os homeiros Vinham em tropéu A Wittenberg Lutero Desejoso Dispor a verdade A luz do dia Escreveu 95 teses Contra a doutrina Das indulgências E no dia 31 de outubro De 1517 Fixou-as na porta Daquela igreja Desafiando qualquer teólogo A combatê-las Era o início da reforma Protestante Primeira tese Quando o mestre Aqueles que pretendem-se No mesmo momento Desejando-a de relíquias Pela consolações de uma falsa paz Tesejando-a de relíquias Emmy Aplausos. Irmãos, eu gostei disso aqui, acho que eu vou começar a usar agora. Começando a ficar tentado, isso aqui é muito mais prático de terno e gravata, bem mais gostoso. Meus queridos, essa era a peça que os jovens tinham preparado para vocês, para a instrução dos irmãos, para a edificação também dos irmãos, e para a transmissão da mensagem do Evangelho através dessa representação teatral. Nós contamos para realizar essa peça com a ajuda de muitas pessoas, não só as pessoas que trabalharam aqui como artistas na peça, na apresentação da peça, e que apareceram aqui no palco, mas também outras pessoas que trabalharam preparando as roupas, costurando, cuidando do guarda-roupa, fazendo compras de materiais para a construção dos cenários, movimentando os cenários lá atrás, tudo bem sincronizado, enquanto coisas aconteciam aqui, diante dos olhos dos irmãos, o universo de outras coisas aconteciam, ali atrás, longe dos olhos dos irmãos. Umas pessoas que se esforçaram muito, deram aqui suas noites livres, trabalharam aqui na igreja, chegando aqui jovens, chegando aqui às sete da noite, indo embora duas da manhã, ou mais tarde, alguns dormindo aqui na igreja, para poder trabalhar bastante e fazer tudo. Nós, às vezes, não temos uma ideia muito clara da intensidade do trabalho que é fazer algo assim. É muito, muito, muito trabalhoso, dá muito trabalho. E os jovens, os irmãos que estão aqui jovens, e outras pessoas também, adultos também que ajudaram, eles se empenharam bastante, e eu acho que nós podemos expressar alguma forma de reconhecimento pelo esforço desses irmãos. Estão aqui, acho que estão aqui atrás na cortina, pode abrir? Estão todos aqui? Aí está o grupo. Aí. Ok, esse é o grupo de irmãos que trabalhou. Acho que tem mais gente, né? Tem mais gente. Podem vir aqui, mais pessoas que trabalharam também. Pastor Thomas também vai lá. Pastor Thomas que fez essa porta. Se ela cair em cima de você, já sabe quem é o culpado. Pastor Thomas que fez essa porta de madeira. Vai lá, Pastor Thomas, para a foto. Alguém já está segurando aí para você. As pessoas que trabalharam no som, na produção das músicas, no controle das luzes. Tem ali o Adir, trabalhou também no som, e irmãos lá de trás. A tia Creuza que fez as roupas todas. Já tem a minha encomendada de outras cores também. Antes da tia Creuza, cadê? Não estou vendo a tia Creuza. Cadê? Estão vendo a tia Creuza? Não estou vendo a tia Creuza. Acho que está cuidando da mãe. A mãe dela está doente. Acho que está cuidando da mãe dela em casa. Mas, irmãos, nós vamos... Todos estão aqui, então? Desculpa, eu não consigo enxergar direito ainda. Então, todos estão aqui? Estão, né? Acho que tem alguém lá atrás? Não, né? Todos estão aqui. Ok, irmãos, nós vamos expressar a nossa gratidão a esses irmãos, nosso reconhecimento, e depois vamos orar por esses jovens também. Mas eu creio que nós podemos expressar o nosso carinho, agora tendo todos eles aqui à nossa frente, com uma salva de palmas bem calorosa para esses irmãos. Eu fico muito contente, porque a juventude do nosso país hoje está num caminho tão acelerado no rumo da destruição completa, da desgraça total, irreversível. E quando nós vemos um grupo como esse, de jovens, jovens que vão aí desde os 14 anos de idade até os 35, por aí, e todos empenhados no serviço do mestre, gastando seu tempo nas coisas do Senhor, isso deve nos deixar gratos e comovidos. Então, vale a pena investirmos na vida desses irmãos, desses jovens aqui. Eu fico muito feliz por esse grupo. Nós vamos orar por eles agora, e depois teremos aí a palavra de despedida. Vamos orar por esses irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por essa representação teatral. muito obrigado, porque, na sua imensa bondade, o Senhor tem preservado esses jovens. Eles se empenharam nesse trabalho, nesse ministério, preparando essa representação, para instruir a sua igreja, para instruir o seu povo, para transmitir essa mensagem, tão linda do Evangelho através do teatro. Muito obrigado por isso. Deus abençoe a cada um deles, consolida no coração deles a sua mensagem. Que isso que eles trabalharam para transmitir, seja algo real na vida deles também. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor ande com eles, colocando sobre eles a sua mão poderosa. Oh Deus, nós pedimos por essas vidas, suplicamos por elas, em nome de Jesus. Amém. Nicolas vem aqui, Nicolas é o líder dos jovens da nossa igreja, ele esteve à frente, liderando esse grupo, durante esse tempo aqui. Ele é seminarista, está terminando o primeiro ano no Seminário Palavra da Vida, partindo para o segundo ano, ele quer ser pastor, e já está exercendo as funções pastorais, liderando esse grupo, que está aqui à frente. Então, lembrem-se de orar pelo Nicolas, por sua vida, pelo seu ministério, para que Deus o guarde e proteja, e continue a capacitá-lo à frente desse grupo, na realização de coisas assim. Nicolas, quer dar uma palavrinha? Eu quero agradecer a todos, em nome dos jovens, pela presença de vocês aqui. Realmente, nós, como o pastor mencionou, nós não esperávamos tantas pessoas, mas certamente isso contribuiu para que a nossa alegria seja ainda maior de compartilhar esse trabalho com vocês. Acompanhando os ensaios, desde quando a gente começou a pensar nisso, certamente tudo que foi representado aqui entrou no coração de cada um desses jovens, e certamente vocês vão concordar comigo, acho que esse é o maior objetivo, a maior realização nossa. E a nossa oração aqui, como grupo de jovens, é que essas verdades tenham entrado no coração de vocês também. Que Deus os abençoe, e obrigado pela presença, não só hoje, mas ao longo de todo, em Cojovem. O Encojovem, então, termina hoje, termina aqui. Nós queremos agradecer a todos os visitantes. A nossa igreja, aqueles que estão aqui vindo pela primeira vez, não conheciam, ou vindo pela segunda vez, a nossa igreja, a Igreja Batista Redenção, é uma igreja pequena, é uma igreja batista tradicional, nós temos 75 anos de existência, estamos aqui nesse local desde 1972, estamos aqui neste local. Eu sou o pastor Marcos Granconato, pastorei essa igreja há 20 anos, estou aqui. É uma igreja pequena, uma igreja simples, uma igreja sem grandes atrações. Hoje foi até uma exceção, uma grande atração, mas nem sempre temos assim apresentações artísticas. Nosso culto é simples, nosso culto é marcado pela leitura bíblica, louvor cantado e pregação da palavra. Esse é o nosso culto, é o que nós realizamos aqui todos os domingos. E você é o nosso convidado, constante, para estar conosco, não só em momentos especiais como esse, mas para estar conosco nos nossos cultos normais. Temos cultos às quartas-feiras, às sete e meia da noite, temos cultos aos domingos, às nove e meia da manhã e temos cultos aos domingos à noite, às sete da noite. Então venha estar conosco, venha aprender da palavra de Deus conosco, será uma alegria compartilhá-la com você, será uma alegria crescer espiritualmente com você. Nós agradecemos a sua presença, pedimos que você volte outras vezes como nosso perene convidado. Que Deus abençoe a todos, que as consolações do Espírito Santo estejam no coração de todos vocês, que Ele os guarde ao longo da semana e que Ele reserve dias especiais em que possamos nos encontrar novamente. Que Deus abençoe todos vocês, estamos dispensados, que Deus os abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.